Sejam bem-vindos mais uma vez galera, canal clandestino channel mais... Mais, mais o que? Mais uma vez? Mais de novo? Novela pra macho de novo? Que que é isso? Tá com a vitrola quebrada, caralho? Tamo junto com a varda? Diretamente na terra da rainha, de novo? Tamo aqui na M62 e dando continuidade a nossa viagem de Boston até Manchester Opa, apitou aqui porque eu passei da velocidade, né? Foi mal, não vi, prestei atenção Estamos aí com 2 horas e 26 minutos dirigidas São 11h20 da manhã, temperatura externa 8 graus Halifax Estamos aí perto da cidade de Halifax E vou botar pra piar as turbina agora Carregado com bobinas, bobinas, né? Com... eu nem lembro mais aí a tonelada que era 25... 25.360 quilos 25 toneladas em cima, né? Ah, tá subindo aí a 76 km do horário Tá de boa Podemos reclamar, não? Não? Digamos que poderia ser pior, né? E essa parte aqui são 4 faixas Aí passamos o primeiro Volvo Passamos, vamos passar o Scania também, ó Scaniazinho 480 Se eu não me engano, depois desse monte aqui Começa a fazer umas descidas, assim, ó Acho legal pra caramba ali Acho bonita a paisagem Não tem nada, né? Tipo assim, é chapadão mesmo Não tem planta, não tem castelo, não tem nada Mas acho legal ali, ó As colinazinhas Acho que de cima aqui dá pra ver A cidade de Manchester lá embaixo Agora não falta muito pra chegar, né? Falta aí quase 60 km mais ou menos Tem um caboclo subindo com a casa aí na traseira aqui E tá vindo gás aí com o DAF Três faixas de cá, Manchester Saída aqui de Halifax Vambora A cidade tá aqui embaixo, aqui, né? Aqui estamos numa parte bem elevada, né? Bem alta A cidade tá aqui, né? E o cara vai me passar mesmo, hein? Tem jeito não Já meteu seta pra lá e tá E o cara tá O cara tá com a casa em cima Em cima do caminhão E vem podando todo mundo, gente Quer saber, não? Vou tentar puxar aqui pra acostamento E eu deixei ele passar, ó Ele tá doido, hein? Vou dar uma saidinha pra fora aqui Pra deixar ele passar Sabe que a carga dele é larga demais, hein? A carga é larga e o cara é largo demais também, né? Olha aí E vai bater o farol pro outro na frente ainda, ó Chega pra lá, seu viado Olha aí É doido mesmo Olha o tamanho da carga dele E vem bater o farol, hein? Tipo, sai do meio Sai do meio Olha lá A extensão do retrovisor do lado de cá Que é bom, não tem, né? E vai no meio lá o cara, velho O povo de cá fica com medo de passar Porque sai pro lado de lá, né? Deixa doidão mesmo E é levinha essas caravãs ainda Não é pesada nem nada E é levinha essas caravãs ainda E é levinha esse caravãs ainda Foi embora o homem Não dá pra ficar atrás não É muito rápido Alguém deve estar sem teto na cabeça Pra ele estar levando essa casa rápido Não dá pra ficar atrás não Não dá pra ficar atrás não Bora embalar aí Isso aqui a semana passada O noticiário estava mostrando que estava tudo branco Tinha nevado bastante E aí E aí Na descida vai, mas na subida não vai não, tá ventando forte pra caramba. Essa parte aqui eu acho legal, parece um deserto, não tem uma planta, não tem nada, tipo assim, uma árvore, nada, só que eu acho legal essa paisagem aqui. E a casa do Benedito lá, aqui ela aqui. Aqui ela, pra vocês perceberem aqui, ela abre aqui ó, ela faz tipo essa abertura aqui, a fazendinha dela aqui, bem aqui no meio aqui ó. Essa aqui ó, tem um lago do lado de lá, e a casa dele tá bem aqui no meio né. Aí ela aí ó, aí fizeram um túnel aqui de um lado pro outro pra ele passar né. Mas o cara não quis sair daí. Aí a rodovia aqui, fizeram, alargaram ela assim ó. E o cara ficou aí no meio ó, olha os cabritos dele aí, as ovelhinhas dele, as vaquinhas lá embaixo. E o tanto espaço que tem pro lado aí, que eu vi lá no documental lá, o governo dava um pedaço pra ele ficar aqui pro outro canto aqui né, pra eu tirar ele daqui né. Mas o véio não quis sair daí. Aí fizeram a rodovia do lado do outro lado da casa dele. E mesmo que eu não vou ver essa barulheira aqui do caminhão e carro e pra lá e pra cá, o véio ficou ali. Não sai. Minha família morou aqui, eu vou morar aqui e meus filhos também vão morar aqui. Ficou aí? Apesar que como eu falei né, acho que, acho não, pelo que eu entendi, ele não mora aí mais né. Ele era bem de idade, já bem naquela época ali né. Então ele não quis sair. Lá em cima dos montezinhos ainda tem umas manchinhas brancas ainda da neve que sobrou, mas... Acho interessante que é só um matinho bem baixo né, não tem árvore, não tem nada. Acho que deve ser pedra por debaixo ali, sei lá. Dessa paisagem assim eu vi que tem muito lá na Escócia. Lá pra cima, olha lá. O bichão vai inclinar pro lado de lá por causa do vento, olha lá. Olha isso, chega tá assim ó, olha lá. Caralho, o vento tá empurrando o cara pra lá ó. E aí E é isso aí galera Aí mais um pedacinho da nossa viagem O vento tá empurrando a minha cabina Eu que tô com a prancha Fico imaginando aquele cara aí com aquele baú daquela altura Que esse vento forte Curtiu? Deixa seu like Compartilha lá nas suas redes sociais de vocês Pra dar aquela força, fortalecer a amizade A parte mais, a rodovia mais alta da Inglaterra 360 e alguma coisinha ali direito Peça Não tem montanha alta aqui Beijo na bunda Até a próxima e fuma!